oi gente linda tudo bem vocês já se inscreveram no canal do akira senão se inscrevam tipo o vídeo que começa e a primeira coisa que fala é sobre o akira normal né já faz um tempo que eu não jogo como podem ver moefe de moefe é uma porcaria né que os negros estão literalmente travando eu não percebi que os negros estão travando é uma ante hora do chão porra o pig tem um martelo eu também tenho um martelo o feitiço virou contra o feitiço é óbvio que isto aqui é útil tô falando sozinha tá gente toma eu consegui que merda é essa cara este jeito foi de felicidade tá gente vocês querem que eu faça um vídeo sobre a história deste jogo não uma história desto o que é que tem um x aqui eu consegui escapar ah eu não entendo mais nada nesta porcaria também tá batendo uma saudades eu tô com uma saudades da margarida eu não entendo mais nada nesta porcaria e aí Eu não, eu não mojo por um buraco. Hoje eu me estou convidando vocês, vou ler um versículo agora. Oh glória meu Jesus, hoje é digno de louco. Ai pai, para! E ela já veio atrás de mim. É, o outro carinho ela morreu. Ah, o que? O cara não esperava para aquela, literalmente ele não esperava. Saia do tanque. Tu não é meu pai. Saia da porra do tanque, eu sou seu pai. Tu não é meu pai. Eu sou seu pai, saia do tanque. Sumiu! Olá Marilene. Então, é, era só para avisar mesmo. Fixe, eu já entrei morrendo, literalmente. O que é isso cara? Literalmente entrei no jogo e já morri. A vida com certeza não está do meu lado neste exato momento. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Todo mundo morreu. Acabou. O Sr. Batata ficou roxo. Ele virou o Purple Guy, mano. O Purple Guy Batata Robótica. Não sei mais o quê. Errou o universo. É muito nube. Errou o universo. Não faz bem ter uma arma na coluna. Oh my god, you suck! Na verdade até que faz, né? Eu tenho. Quê? Irineu, você não sabe nem eu. Agar, agar! Ah, desgraçada do quinhentos. Bateleiras, carrapera e ligado. Eu ia dizer uma coisinha. Tomara que mo- Mas que desgraça. Mas que desgraça. Eu me esqueci do que isto acontecia. Espera aí, eu não fico presa para sempre não, né? Ah, morre! Ah, eu fico presa para sempre. Até eu... Ah, jogo sacano. Não sabia que isto acontecia. Tinha-me esquecido.